As principais tendências que transformam a realidade das pessoas e das empresas. Está no ar o podcast Lab de Tendências, da Casa Pirjã. Fala pessoal, bem-vindas e bem-vindos ao episódio número 27 do podcast Lab de Tendências, da Casa Pirjã. Eu sou Yuri Campos e hoje a gente vai falar sobre as principais tecnologias de imersão no mundo digital da atualidade. Como? Realidade virtual, que é aquela que mergulha os usuários em um ambiente digital totalmente artificial, a partir dos famosos óculos de VR, a realidade aumentada que sobrepõe objetos virtuais no ambiente físico, a partir de uma tela ou uma lente, como por exemplo os filtros do Instagram. Quem aí lembra também do Pokémon Go, aquele joguinho que projetava os pokémons em determinados lugares físicos? Pois é, com a realidade aumentada que você conseguia ver os bichinhos. Pode chamar o pokémon de bichinho? A realidade mista, que une características dessas duas em uma experiência ainda mais imersiva, e o metaverso, esse conceito antigo que explodiu em 2021, mas que está meio que andando de lado de lá para cá e ainda deixa muita gente confusa sobre o que de fato significa e até onde vai. E bom, esses temas foram destaques também do SXSW desse ano. Você que é ouvinte aqui do podcast já conhece esse festival, um dos maiores eventos de inovação e tecnologia do mundo em Austin, no Texas, e que nessa edição bateu o recorde de brasileiros. E uma das brasileiras que estava lá não só respirando todo esse ambiente de inovação, mas justamente palestrando na trilha de realidade mista e metaverso do festival, é a Simone Klias. E é com ela que a gente vai conversar agora para entender melhor sobre esses assuntos e o que esperar dessas tecnologias daqui para frente. A Simone é vice-presidente da Associação Brasileira de Realidade Estendida, da XRBR, mentora há quatro anos do SXSW e uma das maiores voice artists do nosso país. Inclusive você provavelmente já ouviu a voz dela em algum lugar, quer apostar? Mas antes de chamar ela aqui, aquele lembrete de sempre, se você curte o nosso podcast, não deixa de avaliar com cinco estrelas no Spotify, no Apple Podcast ou dar um like onde você estiver ouvindo, deixar um comentário, uma resenha. Enfim, isso ajuda muito a gente levar esses conteúdos para cada vez mais pessoas. Beleza? Então, voltando para a nossa conversa, Simone, tudo bem? Muito obrigado por bater esse papo aqui com a gente. Inclusive num domingo a gente está gravando dia 25, você está em Atlanta em um outro evento, depois de um batidão no SXSW. Então assim, não sei como eu te agradecer por essa disponibilidade. Muito obrigado mesmo. Obrigada a você. É por você, né? Eu acho que a gente sabe, eu também como ouvinte, do teu trabalho, do teu esforço de divulgar isso com tanto carinho, com tanta dedicação. Então é por você que eu estou aqui, pelos nossos ouvintes também. Então muito obrigada mais uma vez pelo convite. Que honra. Obrigado. Então vamos lá que tem muita coisa para a gente falar, né? Antes de mais nada, eu dei uma introduzida nesse assunto, falando um pouquinho sobre realidade virtual, realidade aumentada, mista, metaversa, muitos conceitos. Então eu queria que você começasse já complementando a minha introdução inicial. Se eu falei alguma bobagem, fica à vontade para corrigir também. Claro, não. Você não falou nada de errado, falou tudo certo. Se você quiser uma definição, a gente ainda tem várias definições, ou cada um vai para um caminho. Eu gosto do Matthew Ball. O Matthew Ball é um investidor e um autor. Autor do livro The Metaverse and How It Will Revolutionize Everything. Então eu super indico esse livro para quem quiser se aprofundar. Para ele, metaversa é uma rede massivamente dimensionada, interoperável de mundos virtuais 3D, renderizados em tempo real, que podem ser experimentados de forma síncrona e persistente, ou seja, que existe independentemente do seu computador, nunca pausa, por um número efetivamente ilimitado de usuários, com senso individual de presença e com continuidade de dados. É complexo, né? Mas é o que você falou, só que isso é uma parte um pouco mais técnica. Mas por que essa conversa está junto com a conversa sobre realidade virtual, realidade aumentada e realidade mista? Inclusive no festival, no SXSW, estava na mesma trilha, né? Exato. E você vê que está separado, porque metaverso não é XR, né? XR que são as realidades estendidas, realidade virtual aumentada e mista. Então XR não é metaverso, metaverso não é XR, mas eles estão intimamente ligados. Isso que é muito interessante, que você também comentou, eu ouvi numa sessão, sabe aquele meme da piscina que o metaverso está afundando e o Aita sobre hype e tal? Não sei se vocês já viram esse meme. Mas a questão é a seguinte, está tudo muito interligado. Então as coisas não são tão dissociadas. Inclusive o conteúdo de realidade estendida e metaverso não ficou exclusivo para a trilha XR e metaverso nem no South by. Eles estavam... O tema XR é transversal, eles estavam espalhados pela programação inteira. Na trilha de 2050, na MWeb, onde ela falou sobre metaverso industrial, a Sandy Carter falando sobre nossa identidade digital, como é importante protegê-la. Ela também não estava na trilha XR e metaverso. O Ian Beecraft estava na trilha 2050. Então essa conversa é tudo muito interligado. Eles têm que fazer trilhas para ter algum... Direcionamento mais aprofundado. Exato. Mas o que é muito legal da gente notar é que tudo isso está muito ligado. Legal. E já falando sobre o festival, você já deu alguns spoilers do que você viu de mais interessante sobre o tema. Mas o que foi falado sobre essas tecnologias? Como é que elas estão sendo vistas no mercado de um modo geral? Como é que elas estão sendo implementadas também pensando num viés mais de empresas, de indústria? O South by não é um festival onde a gente vai para se aprofundar nas verticais das realidades estendidas em metaverso. Isso, por exemplo, eu prefiro deixar para um outro evento que é o Immersive Global Summit. Summit, eventos da área mesmo ou podcasts mais da área também. O South by, ele é mais para você ter um... Porque tem gente que não tem noção do que é. Então eles dão uma uniformizada. Então a gente vai lá, a comunidade de XR, para se oxigenar, para trocar ideias. Sim, para formar novos projetos, para se inspirar, para aprender também. Mas, por exemplo, em relação ao metaverso, você não ouviu muita coisa diferente do ano passado. E está tudo certo. Porque o metaverso está em evolução. E ele não estava previsto para dar o boom no ano passado, nem nada. Está previsto para ser adotado em massa daqui a 10 anos. Se a gente conseguir fazer todas as partes técnicas que precisam ser feitas. Então, XR sim. XR eu acho que teve um grande destaque na programação. Não só no conteúdo, mas também na parte da feira do XR Experience. Foi uma loucura todo mundo lá. 35 experiências imersivas, interativas, filas homéricas. Então, falando sobre a adoção do metaverso, até interessante entrar nesse assunto, porque em fevereiro desse ano, agora o criador do conceito de metaverso, Neil Stephenson, ele deu uma entrevista sobre o futuro da realidade virtual, onde ele disse que a indústria de jogos é o motor econômico e tecnológico que, obviamente, será a base de qualquer futuro metaverso. E aí, fazendo esse paralelo, inclusive, com a realidade virtual, porque é uma impressão minha. Eu não utilizo realidade virtual no meu dia a dia, mas a impressão que eu tenho é que a maioria desses óculos que são comprados, eles são utilizados mais num conceito de game, de entretenimento. E é justamente essa a porta para aquela experiência imersiva como a gente imagina naquele cenário de ficção científica do Player One, daquele filme lá do Spielberg. Então, o que você acha disso? Faz sentido essa associação em relação aos games? Porque também é usado para simular treinamento na indústria, para fazer várias... Tem várias aplicações mais palpáveis nesse sentido também. Mas talvez o motor de entrada para explodir, para a gente adotar isso em massa, seria os games. São os early adopters, né? O mercado de games é gigantesco, maior do que de cinema. A Rafaela Câmara, da Epic Games, no ano passado, no Salpai, também comentou a mesma coisa, que o Neil Stephenson, só para reforçar. Reforçar, e tanta gente fala sobre isso, né? A indústria de games, ela é uma grande impulsionadora do desenvolvimento do metaverso. Então, hoje as plataformas de metaverso mais conhecidas são as que envolvem game, como Roblox, Fortnite, onde as pessoas, elas jogam em experiências compartilhadas usando o avatar. Então, são alguns fundamentos. Com ou sem óculos, né? Na verdade, Fortnite, enfim, nem tem. Na GDC, que acabou de acontecer, a conferência de games internacional, eles apresentaram como é que vai ser a nova geração do Fortnite. Então, os investimentos nessa parte de games, de plataforma de metaverso, são gigantescos. Então, eles acabam impulsionando um pouco no mercado. E como você falou também, né? A gente tem aplicações de metaverso industrial, digital twins, na medicina, enfim. O Neil Stephenson é curioso, ele foi keynote speaker do Southpye no ano passado. Todo mundo estava esperando que ele fosse falar sobre metaverso, ele não falou, ele falou super pouquinho. E ele até criticou um pouco, falou sobre o modelo de negócio. E, no ano passado, ele abriu a empresa Lamina One, que é uma plataforma de metaverso mais voltada para a Web3. Então, ele está investindo forte nisso. Ele não veio para o Southpye esse ano, mas o Tony Parisi, que trabalha com ele na Lamina One, foi lá para defender as ideias do metaverso mais aberto, mais alinhado com os conceitos da Web3. Então, ele, de uma certa forma, também marcou presença no Southpye esse ano. Legal. Essa questão dos games, não é à toa que a própria Microsoft, que a gente tem falado tanto hoje em dia sobre essa aquisição que ela está fazendo com a OpenAI, que é a tecnologia do momento, inteligência artificial, ela investiu no chat GPT em 2019, mas a própria Microsoft comprou também a Activision Blizzard por 70 bilhões de dólares, que foi a maior compra da história da empresa, de olho nesse mercado de games. Não é à toa. É uma empresa que não dá para desconfiar dos movimentos que ela faz. Exatamente. Ótima observação. Bom, metaverso não se resume à meta, mas não tem como a gente não falar sobre a meta, que foi o que causou essa explosão na atenção que recebeu esse conceito em 2021, quando eles mudaram de nome de Facebook para meta. Mas, ao mesmo tempo, de lá para cá, tiveram alguns revezes macroeconômicos, o setor de tecnologia como um todo arrefeceu, e dá para dizer que todos esses esforços que eles estavam fazendo em relação a esse tema meio que diminuíram também. Dá para dizer que flopou? O que você acha que a gente pode esperar ainda dos investimentos da meta nesse sentido? Metaverso não é meta. Eu acho que isso é uma coisa muito importante da gente sempre reforçar. O metaverso é um conceito tão mais amplo que envolve tanta gente. Por exemplo, a gente estava falando do New Stephenson. A empresa dele, a Lamina One, participa do Metaverse Standard Forum. A nossa associação XRBR também é uma associada desse fórum. E lá a gente discute os fundamentos, como é que a gente vai fazer a interoperabilidade acontecer no metaverso, como é que as diferentes plataformas vão se comunicar, o que precisa, o que não precisa. Então tem muita gente. A meta também faz parte do Metaverse Standard Forum. Então tem muita gente trabalhando para que isso seja desenvolvido. O que aconteceu foi que, com o rebranding da meta em 2021, rolou aquele hype maluco. Todo mundo começou a falar de metaverso. Todo mundo, mesmo sem ele estar totalmente consolidado, ele está em beta, está em desenvolvimento. E aí, com tanta expectativa, gera muita frustração. Então foi isso que aconteceu. Então, o ano passado, todo mundo só falava de metaverso. Esse ano, todo mundo fala de AI. E está tudo bem, porque agora o que vai sobrar depois desse hype todo é... As empresas continuam desenvolvendo da maneira que tem que ser desenvolvido, em conjunto, mas sem aquela pressão do hype, de apresentar resultado hoje e tudo mais. Então deixa o hype para outro lugar. E aí o pessoal vai trabalhando, porque vai demorar para conseguir fazer tudo o que precisa ser feito. Deixa eu voltar numa palavrinha-chave que você falou aí, que eu acho que sempre que eu ouço as pessoas falando, os especialistas falando sobre o tema, eles tocam muito nessa pauta. Interoperabilidade. O que isso quer dizer? E como está a questão da interoperabilidade hoje versus o que se espera chegar? Interoperabilidade não é um conceito usado somente para metaverso, mas quando a gente fala em interoperabilidade dentro do metaverso, é a possibilidade de a gente poder transitar entre as diferentes plataformas com a nossa mesma identidade digital e carregando os nossos bens digitais, que no fundo são dados. Para que isso aconteça, a gente precisa de muita tecnologia para envolve custo, envolve tecnologia e também envolve decisões empresariais. Para que uma plataforma queira conversar com outra, então tem questões técnicas e questões estratégicas. Por isso que tem várias associações sendo formadas, como o metaverso standards forum, para que a gente consiga discutir como fazer para que as empresas se conversem, os bens digitais consigam transitar de um lugar para o outro, possibilitando assim uma experiência do usuário muito melhor. Um exemplo não relacionado a metaverso nem o Web3, que é também um tema que se conecta diretamente com esse primeiro, é o Open Banking, que é justamente você poder trazer suas informações bancárias para outros bancos e tudo mais. Então, essa interoperabilidade de informações e de seus dados no final das contas, que é o que faz você... A grande diferença da Web2 para a Web3 é isso, você ter posse dos seus dados, ter controle sobre os seus dados e eles não serem usados a torto e a direito pelas grandes empresas para te vender produtos no final das contas. Exatamente. Exatamente. Legal. Vamos mudar um pouquinho a pauta aqui, que eu queria falar sobre essa questão do voice artist. Eu comentei até com o pessoal que eles provavelmente já conheciam a sua voz. Quem ainda não reconheceu, eu queria que você falasse também, Simone, de onde que as pessoas já podem ter ouvido a sua voz e pegar esse gancho também com a questão da voz, com uma fala do Scott Galloway, um professor que vive também dando palestras no SX. Não sei se ele estava esse ano. Esse ano ele não foi. O ano passado foi uma loucura a palestra dele. Esse ano ele não foi. Foi polêmica, né? Foi bem polêmica. Mas então, no ano passado, ele falou justamente nessa palestra dele que o metaverso é muito mais relacionado à voz do que à realidade virtual, do que a outras tecnologias. Ele até faz um parâmetro que ele fala que é mais parecido com o filme Her, para quem não conhece aquele filme do Joaquim Phoenix, maravilhoso, onde ele se apaixona por uma inteligência artificial que tem a voz, inclusive, narrada ali no filme pela Scarlett Johansson, do que com o Matrix. Isso tem a ver, acho que, um pouquinho com esse aspecto da proximidade e intimidade que a voz é capaz de proporcionar. Então, eu queria ser o take sobre isso e falar um pouquinho sobre o seu trabalho de voice arts também, como se conecta com esse tema da conversa. Uau! Bom, meu tema de paixão. Falando do Scott, ele é um podcaster. Então, assim como você, ele sabe o poder da voz, o poder de comunicação, e ele é um crítico do metaverso proposto pela meta. Então, para ele, ele acredita que tem que ser uma coisa muito mais com inteligência artificial, voice tech, é por aí que a gente vai ter essa imersão maior. Ele vai para o caminho do áudio. A Noni Dela Penha, a madrinha da realidade virtual, estava lá no Salpai esse ano e ela comentou que para ela... Noni Dela Penha? Noni Dela Penha. Ela é madrinha da realidade virtual? Ela é, porque todo mundo tem... Ah, porque ela é uma das primeiras, né, a colocar a realidade virtual no jornalismo e tudo. Ela é realmente... Ela é um... Se você quer estudar a realidade virtual, acho que vale a pena você conhecer o trabalho da Noni. O ano passado, ela entrou para o Hall of Fame do Salpai Salfes, na parte de inovação. Esse ano, ela estava lá, estava numa apresentação sobre construção de um metaverso mais... Com uma economia mais sustentável. E um aluno dela venceu uma das categorias da premiação do XR Experience também, com Body of Mind. Então, ela é muito presente. E ela é professora. Enfim, estudem a Noni Dela Penha que vale a pena. Deixa eu só fazer um parênteses, pessoal. A gente vai colocar todas as referências que a gente vai citando logo da conversa num link aqui na sinopse do episódio. Então, fiquem tranquilos que não precisa anotar agora que depois é só vocês pegarem essas referências lá no link. Mas, Simone, desculpa. Eu te interrompi e continua, por favor, sobre a questão da voz. Ela também estava falando na palestra dela sobre essa parte, né, de... Ela falou, bom, a gente já tem os carros conectados e com voice tech, com AI. Isso também já acaba proporcionando uma imersão muito grande sem o uso do óculos, né? Você não precisa necessariamente do óculos. A definição do Matthew Ball que eu comentei no início envolve óculos, envolve realidade virtual. Mas não é necessariamente a única definição de metaverso que a gente tem. E da onde que o pessoal pode ter ouvido a sua voz? Ah! Bom, eu vou falar dos recentes, né? Eu sou locutora. Eu tenho um estúdio em São Paulo onde eu gravo as locuções. Um estúdio próprio. Hoje, eu sou a voz da Latam. Então, se as pessoas vão lá pegar o avião, né, dentro da Latam, eu faço os avisos, faço os comerciais e vídeos e Ura. Também sou voz do canal do assinante da Sky, da Cinemark e de várias outras marcas. Boa! Ou seja, o pessoal provavelmente ouviu, né? Eu entrei na parte de... Eu entrei para estudar essa parte de imersão através do áudio. Eu estava fazendo uma matéria para a revista Sound On Sound e eles me enviaram para fazer uma reportagem sobre áudio imersivo faz uns sete, oito anos e eu realmente percebi a importância que a voz e o áudio tem para a imersão acontecer. E aí, eu comecei a ir para o South Park por conta disso. Então, no começo, eu fui atraída pela voz e pelas possibilidades narrativas mais interativas e imersivas que a realidade virtual proporciona. Eu fui pela arte. Hoje, eu sou consultora também de inovação relacionada a mais facilidades estendidas, mas eu entrei pelo caminho do áudio. Uau! Interessante. Simone, já que a gente está nesse assunto de voz, você está justamente agora no V.O. Atlanta, né? Que é uma conferência mais focada em voz mesmo e tem várias tendências que estão acontecendo relacionadas a esse tema por aí. Conta um pouquinho como é que está. Já que você é nossa correspondente direto de Atlanta. Fala aí como é que estão as coisas aí. Você imagina um hotel com mil locutores. Nossa! É isso que está acontecendo. Então, é como se fosse um mini South Park, porque tem 500 coisas acontecendo ao mesmo tempo, mas tudo dentro desse hotel, só sobre locução. Então, locução não é só rádio, tá, gente? É locução para TV, comercial, voz do canal, voz da marca, URA, vídeo institucional, muita coisa para conteúdo imersivo também. E aqui a gente discute várias técnicas e, claro, que não dá para deixar de falar da inteligência artificial, não só no South by Selfet, mas aqui também, todo mundo fala sobre isso. A gente teve uma... Eu e o Jason, o meu marido, a gente apresentou uma palestra ontem sobre voz para conteúdo imersivo, realidade virtual, aumentada, mista, metaverso, e AI. E a gente trouxe três convidados, né? Então, foi a Bev Standing, ela teve até uma questão com uma plataforma de mídia social, ela é bem conhecida nessa parte de Voice Tech, ela falou sobre como ela está usando a voz dela junto com uma outra empresa para comercializar mesmo a Voice Tech dela, a Voice Tech da Bev Standing. Então, ela usa, ela comercializa essa voz para onde ela quiser, com os produtos que ela quer, com uma empresa séria. O Paul Stefano participou, um locutor incrível, ele tem... Ele está querendo preservar a voz dele por uma questão de saúde, então ele fez também uma voz artificial dele para que ele continue podendo trabalhar no futuro. Ou seja, você tem os dois lados, né? Você tem muita gente aqui ameaçada com a inteligência artificial e outras pessoas usando isso a seu favor. A gente recebeu também o Hugh Edwards, que é um produtor londrino, que já produziu mais de 40 vozes, né? Mais de 40 assistentes virtuais diferentes e está envolvido com as empresas mais disruptoras. Ele não pode falar tudo, mas ele deu uns spoilers para a gente que realmente esse mercado vai se transformar. E o ano que vem, a gente já vai ter grandes novidades também em relação à voz. Uau. Mas, por outro lado, nós locutores, se tiver algum locutor nos ouvindo, tem muita oportunidade de trabalho. Então, não é só... Tipo o quê? Para poder otimizar o trabalho dele como locutor. Então, você pode usar essas vozes, essas vozes tech, ao seu favor também. Então, não é só um risco. Até porque a gente tem que embrace, a gente tem que acolher e não dá para a gente... Ah, não, eu sou contra a realidade virtual, eu sou contra a inteligência artificial, eu sou contra o metaverso. A gente tem que entender o que é e usar tudo ao nosso favor. A tecnologia tem que ser usada ao nosso favor. Como a gente pode crescer junto com ela. Então, tem muitas oportunidades, novos trabalhos, não só na realidade virtual, aumentada, mista, mas também, na realidade, com a voz, faz tech, inteligência artificial entrando na história. Tem um colega, Eduardo Muniz, um amigo, na verdade, ele já está desenvolvendo o digital twin dele, era um locutor e está trabalhando para caramba com isso. Com a voz tech dele. Fala um pouquinho, como assim, ele está desenvolvendo um digital twin mais focado em voz e aí até explicar também o que é gêmeos digitais. A gente, inclusive, tem um episódio aqui no podcast sobre gêmeos digitais sensacional, vou colocar na referência do episódio, mas pode falar um pouquinho e dar um resumo. Ah, eu não posso contar muito desse projeto do Edu, que vai ser lançado, inclusive, essa semana. Depois a gente coloca no... Também para o pessoal ver, mas tem a ver com uma... Tem a ver com um canal de TV bem importante também. Depois a gente mostra aqui para vocês. Assim que puder falar. Mas o que eu posso falar, por exemplo, o Ian Becraft, um palestrante, outro amigo meu também, lá do Salva e Salva, ele fez uma sessão sobre avatares assalariados no festival. Ele mesmo tem um digital twin, que é um... Um gêmeo digital dele, porque você pode fazer gêmeo digital de indústria, de pessoa, do que você quiser. Então ele tem o avatar dele, ele usa uma voz tech, uma voz tech, não a voz própria dele, eu acho que ele tem que fazer a dele, eu acho que ele vai fazer, mas ele usa uma voz de uma outra pessoa, e ele acaba apresentando o programa dele, o blog dele, dessa forma. Então ele tem um avatar que trabalha para ele. Esse avatar dele está onde? Está no blog dele? Está no... Eu posso... Eu te passo o link. Eu te passo o link do Ian. Beleza. Mas o Ian é um caso. Enfim, tem vários, né? Eu quero fazer também, eu vou também fazer minha voz tech, eu também vou ter minha digital twin. No Salva e Salva, eu entrei numa... Eu fui na feira, o trade show deles, e eu conheci um holograma live streaming. Então você pode... Eu posso estar conversando, eu posso apresentar um evento aqui da minha, sei lá, da minha casa, num fundo verde com aquele equipamento, e meu holograma está lá em qualquer lugar do mundo. Então, a gente tem que aproveitar... Isso tinha, essa tecnologia tinha lá no South by Southwest. No South by Southwest. Nas feiras de exposição e tal. Exato, exato. Ou seja, isso já está acontecendo. Então, por que não aproveitar? Por que não tirar proveito disso para expandir o nosso repertório, expandir as oportunidades de trabalho, sair da caixinha? Falando assim sobre essa questão de experiência imersiva, você estava falando também antes da gente começar a gravar de uma das outras tecnologias no South by Southwest, também que você viu interessante, de itens ápticos, luvas ápticas, coletes, alguma coisa assim. Fala um pouquinho. Os ápticos são usados muito na parte industrial. Explica o que é também, o que a gente está falando de áptico. O áptico são são devices, wearables, que a gente aumenta a nossa sensação de... Ele provoca feedback no corpo também. Então, por exemplo, com um colete áptico, se você está jogando um jogo de tiro, você pode, de repente, receber um tiro e receber esse feedback no corpo, aonde o tiro pegou você. Entendeu? Então, você imagina você dentro de uma realidade virtual e sentindo no corpo, fisicamente, você se sente muito mais, as reações, os feedbacks, você sente muito mais parte da história. Você vai para um story living mesmo. Então, o áptico pode ser luva áptica, que te dá sensação tátil dentro do... De estar pegando alguma coisa. De estar pegando, não só pegando, mas sentindo o peso, a textura do material. Então, o áptico, ele... Você pode também usar um áptico até para sentir um vento no rosto ou sentir... Tem um áptico que o pessoal usa na boca. Então, você sente até que você está bebendo uma água. quer dizer, o áptico, ele tenta reproduzir... Você experimentou alguma coisa disso lá no... esse não. Tinha um de colete que era de um... Um colete de abraço que a Denso trouxe. Esse eu não consegui fazer também, mas as pessoas, elas recebiam... Elas recebiam um feedback no próprio abraço ou abraço de outra pessoa. Tem um agora meio polêmico que é um áptico de beijo. Esse não estava no salário também. Você pode beijar de Atlanta, você pode beijar alguém no Japão. É, né? Que você sabe. Enfim, tem toda uma outra categoria para essas coisas imersivas aí. Mas os ápticos, eles são muito usados também para o entretenimento, como eu te falei, nos games e nas experiências para a gente sentir... O que é a sensação de presença que a realidade virtual tenta reproduzir? É você sentir que você realmente foi transportado para outro mundo, que você está realmente vivendo naquele lugar. Então eu fiz uma experiência chamada Simbiosis, posso colocar o link para vocês aqui, que realmente foi um sucesso na XR Experience. Tinham 35 experiências imersivas e interativas e a Simbiosis tinha a fila gigante. Por quê? Porque tinha áptico, porque a cenografia dela era encantadora. Então isso faz muita diferença quando você tem uma cenografia também, uma pré-experiência, te prepara para a experiência. Então você vestia uma roupa háptica e ela fazia, né, então empurrava meu pescoço, eu tinha uma parte do háptico que ficava grudada no meu pescoço, jogando meu pescoço para trás, minhas mãos estavam amarradas, presas numa outra pessoa. Eu fazia parte de um corpo que eram três pessoas juntas. Era uma coisa muito louca, então eles queriam que a gente realmente sentisse que a gente era um ser pós-humano num mundo apocalíptico daqui a 200 anos, depois de toda a crise climática. Então a gente realmente sentiu, a gente vivenciou um corpo diferente. Isso com o uso do háptico. Interessante. Isso está me lembrando uma série do Amazon Prime, eu não lembro se foi você que comentou sobre essa série, o Upload, você sabe qual é? Já viu? Porque é justamente isso, eles vivem num metaverso lá depois que morrem, enfim, não é um grande spoiler isso, e aí existe esse recurso das pessoas entrarem num quase que um scuba dive, um suíte, um interno de mergulho para você simular todas as experiências, o tato e tudo mais. Exato, exato. Legal. Os hápticos estão sendo usados cada vez mais. E para a parte industrial, por exemplo, uma luva háptica, na hora que você vai treinar, você consegue sentir, por exemplo, na indústria automobilística, o pessoal está montando uma porta de carro com a luva háptica dentro da realidade virtual, quando você está experimentando e treinando o funcionário, ele consegue sentir o peso da porta, a textura, então, ele é usado para o entretenimento e também, principalmente na medicina, né? Sim, claro. Boa. Aumenta a imersão. Vamos então para o nosso bloco de olho nos sinais. Bora. Como eu estava te falando, esse é um bloco onde a gente traz, bom, primeiro, o lab de tendências, a gente trabalha muito com estudos de futuros e uma das formas de fazer isso é identificando os sinais de mudança no mercado, na sociedade. Então, aqui é um momento mais dinâmico, eu trago três manchetes e peço para você falar um pouquinho sobre se são sinais de mudança forte, o que significam, explicar um pouquinho os desdobramentos nesse sentido. E aí eu acho que é um momento agora que eu separei para a gente falar um pouquinho sobre os gadgets, sobre os devices, especificamente de realidade virtual, realidade aumentada. Então, eu vou trazer a primeira manchete, é uma do The Ghost House de março agora, desse mês, fala, Quest vendeu 20 milhões de unidades, então, por que o VR ainda não é popular? Isso é uma pergunta que eu sempre me faço também. Quest, lembrando, para quem não conhece, são aqueles óculos de realidade virtual do Meta, do antigo Facebook. Essa matéria é do Tony Vitilo, ele, sigam o Tony no LinkedIn, ele é uma ótima fonte, ele estava no South By em vários painéis, falando sobre a plataforma de metaverso mais voltado para a música que ele tem, ele é um desenvolvedor, mas ele também escreve muito sobre o mercado de VR e de metaverso, de um jeito muito irreverente, engraçado, profundo, só para fazer um comentário aí do Tony. A gente precisa ainda de conteúdo, a gente precisa de acesso, a gente precisa de melhor experiência do usuário, então, falta ainda muita coisa para acontecer, mas já tem coisas incríveis acontecendo no nosso mercado. então, eu recomendo sim que se compre um óculos bom, com bom custo-benefício e vá atrás de experiências consagradas, experiências que a gente sabe que foram feitas com cuidado, que não vão te provocar mal-estar, tem tudo isso também, não adianta você pegar qualquer experiência e qualquer óculos, porque a experiência pode não ser bem feita, né, então, tem muita coisa de qualidade, inclusive aqui no Brasil sendo produzida, lá no XR Experience do Salpai Salfest, a gente teve o estúdio Árvore Immersive Experiences com o UQMR arrasando, um game de realidade mista lá no Salpai, no XR Experience, tivemos Lucas Risotto também com o Rockets by Pillow, é uma experiência que você fazia deitado, ele trouxe camas lá para o Salpai Salfest, o Pedro Hares trouxe também a experiência dele consagrada em Veneza, lá para o festival no Salpai Salfest, então tem muita coisa boa acontecendo, então vale a pena comprar um bom óculos e ir atrás de um bom conteúdo. Boa. E investir, porque isso vai cada vez mais evoluindo. E é bom ir se familiarizando, já que provavelmente será uma tecnologia que vai ter uma presença forte no futuro, é bom ir se familiarizando também. E também a gente não sabe como vai ser no futuro, porque isso está evoluindo, não sabe se vai ser uma lente, como é que vai ser isso? Eu não sei como é que vai ser no futuro, a gente está cada vez mais investindo, lançando novos gadgets, novos headsets e tudo mais, isso é uma evolução, vamos acompanhar como é que vai ser, mas que a experiência do usuário vai ser cada vez melhor, vai ser, porque todo mundo está buscando isso. É a tendência, né? É a tendência, todo mundo buscando, né? Ninguém aguenta ficar com óculos pesadão muitas horas. Perfeito. A segunda manchete é da Mixed, de fevereiro agora desse ano, fala, headset da Apple será o momento Macintosh, diz ex-gerente da Apple XR. Bertrand Neve, não sei se estou falando correto, trabalhou no headset de realidade mista da Apple e ele vê a entrada da empresa do mercado como uma peça crítica do quebra-cabeça do metaverso. Gente, a Apple, eu ouço que vai ser lançado esse equipamento da Apple acho que há quantos anos, né? Mas eu acho que agora vai ser de verdade. Então, eu acredito, o projeto começou em 2016, dessa parte toda da Apple, eles não lançaram ainda, então, a gente espera que vai ser uma coisa, chegou para chegar, né? Como é que é um headset de realidade mista? Aliás, só para explicar, caso alguém não tenha entendido, o momento Macintosh que foi o momento ali de grande visor de águas da empresa quando eles lançaram o Macintosh, acho que um dos primeiros computadores, enfim. Então, eles fazem essa alusão do headset da Apple ser esse grande visor de águas da empresa que hoje é a empresa mais valiosa do mundo, só isso. Só, né? A realidade mista já tem vários óculos de realidade mista. Como é que é? Porque, assim, une realidade virtual e aumentada, né? Isso, você consegue com óculos, lá no Salpai, por exemplo, a gente teve, lá com o próprio Yuki MR, que eu te contei, da árvore, eles levaram um óculos novo de realidade mista ou Vive XR Elite que acabou de ser lançado, então também as pessoas estavam em busca de conhecer como é que funciona esse óculos, ele é mais levinho e com ele você consegue ver o mundo físico onde a gente está ao mesmo tempo que a realidade, né? Os elementos digitais. Os sobreposições digitais no mundo físico, né? É, mas você consegue ver os dois ao mesmo tempo, mas você consegue interagir com a parte digital muito mais profundamente do que você consegue interagir só com um filtro que é chapado, um filtro ou Pokémon Go ou um filtro de Instagram. Você consegue interagir em três dimensões com o objeto digital. É muito mais profunda a interação. Uau. E esse headset da Apple, vai ser um momento Macintosh na sua opinião? Eu não sei, eu acho que eles talvez, eles estão esperando tanto para fazer esse lançamento, eu quero esperar para saber o que vai acontecer. Beleza. Eu ouvi agora que parece que vai sair em junho pelas próximas previsões. Vamos ver, vamos ver o que eles têm para apresentar para a gente. É tanta expectativa em relação à Apple, para você ter uma ideia, lembra que eu falei do Metaverse Standard Forum? A Apple não está. Então, a Apple gosta dessas coisas mais proprietárias, mais dela. Reservada, né? Mais preservada. Vamos ver como é que vai ser essa história, depois eu comento. Boa, perfeito. Terceira manchete, Microsoft lança no Brasil óculos de realidade mista, que custa quase 60 mil reais, matéria do Globo desse mês. Dispositivo HoloLens 2, unifísico e virtual para interações em indústria, hospitais e escolas. Equipamento chegou ao país com quatro anos de atraso devido à pandemia. Exato. Eu já experimentei esse HoloLens 2 fora algumas vezes, inclusive na Immersive Global Summit que eu estava em dezembro, eu experimentei bastante o HoloLens 2. E é o que eu te falei, você consegue interagir mesmo com a parte digital. Esses óculos são muito usados na indústria, por exemplo, você faz um projeto junto, você desenvolve um automóvel junto, a equipe pode estar em qualquer lugar do planeta e você está desenvolvendo, você vê o objeto, você está dividindo aquele espaço virtual e desenvolvendo o projeto junto. Então, isso na parte industrial, na parte de medicina, talvez esse HoloLens 2 nesse preço seja o industrial, Embraer já está usando, por exemplo, também para assistência remota, isso é outro uso, então os funcionários recebem instruções remotamente para consertar a turbina de um avião, por exemplo. Então você não precisa levar um técnico a ter um problema no lugar do mundo, você não precisa levar o técnico até lá, você não precisa transportar, imagina, você pode fazer com que com óculos desses a pessoa consiga consertar a turbina do avião com uma assistência técnica em qualquer lugar do mundo, o técnico que está remoto pode enxergar o que é visto pelo colega em loco, projetar manual, desenhar setas, manter a comunicação em tempo real e ajudar. Então é uma ferramenta de trabalho, agora tem umas versões um pouco mais baratas também, mas não é barato, ainda mais no Brasil. Perfeito. Vamos então para o nosso momento Dica de Ouro. E aí Simone, eu queria agradecer demais a sua participação aqui, esse papo maravilhoso que a gente está tendo e bom, pedir suas considerações finais e uma dica de conteúdo para quem quer se aprofundar mais no tema. E você já deu algumas dicas, inclusive ao longo da nossa conversa. Eu dei do Tony, para vocês seguirem o Tony. Do Matthew Ball também, do livro. O livro, eu acho que para quem quer entender o que é metaverso, sem ser, deixando o hype de lado, entender realmente de onde ele veio, para onde ele vai, é o livro mais consenso entre a comunidade de XR. É o do livro do Matthew Ball. Realmente, eu recomendo esse livro. Recomendo que vocês sigam o Tony, a gente vai colocar aqui também, porque ele, desse jeito bem humorado dele, ele traz, ele desafia, provoca o mercado e traz notícias relevantes. O que a gente disse, tudo que a gente disse hoje pode ser transformado amanhã, então uma coisa que é muito importante é, não tem especialista disso, especialista daquilo, a gente está aprendendo juntos, então tudo muda o tempo todo, a gente está estudando, então, se você quer entrar na área, estuda, vai atrás de fontes de confiança e presta atenção porque todo dia muda, a gente está, a gente está trazendo novidades do GDC que aconteceu agora esse final de semana, com esse olhar investigativo que você tem, acompanhar, ah, dica de, de podcast, leve de tendências, óbvio, 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 tem que assistir porque o Yuri está sempre garimpando para a gente o que tem de mais novo, mais interessante no mercado, obrigada pelo seu trabalho mais uma vez, viu? Não, eu que agradeço, Simone, muito obrigado, obrigado a você que está ouvindo a gente até aqui também e olha pessoal, conversa não para por aqui, tá? Então se vocês quiserem mandar mensagem, dúvidas, críticas, sugestões, é só mandar um e-mail para casaferjan arrobaferjan.com.br Vocês podem falar direto comigo no LinkedIn também, é Yuri Campos por lá, é sempre muito legal saber o que vocês estão achando dos nossos conteúdos e não deixem de seguir e se forem marcar, marcar também a casaferjan no Instagram é o arroba casaferjan e Simone, onde que o pessoal te encontra? No arroba Simone Clias no Instagram, né? E no LinkedIn, eu sou mais ativa no Instagram e no LinkedIn, mais no LinkedIn ainda na verdade, meu nome, Simone Clias e site, enfim, eu também estou em algumas, eu estou em algumas mídias sociais. Boa, vai estar tudo aqui nas nossas referências, na sinopse do episódio, pessoal, muito obrigado mais uma vez e até o próximo episódio, a gente se fala, tchau, tchau.